E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal M2 MotoTor, canal de manutenção de moto onde você pode acompanhar um pouquinho do nosso dia a dia. Tá aqui ó, vítima da vez, Bergman 125, moto bem novinha, bem inteirinha. Veio aqui porque o dono tá reclamando que ela tá consumindo muito. Não tem muito o que a gente fazer aqui, tá? Que eu falei pra ele, inclusive eu falei pra ele que o problema pode ser a pecinha atrás do guidão aqui, que tem a mão, o punho aqui meio flexível demais e enrola o cabo, né? Diz ele que não é. Que ele já se vigiou, se policiou nisso e que não é. Então o que a gente vai poder fazer aqui? Vamos verificar o estado de velas, vamos verificar filtro de ar e verificar o CVT. Se de repente tá com o rolete desgastado, correr desgastado, de repente tá deixando ela mais fraca, muito provável o rolete, tá desgastado, deixa ela fraca e ele acaba compensando no acelerador pra ela andar mais, tá? Então, aqui não vai ser grande coisa aqui, mas espero achar alguma coisa muito óbvia aqui, tá? Porque não tem muito o que ficar olhando. E também vamos dar uma olhada no marcador de combustível dela, que ele falou que não tá marcando tanque cheio, apesar dela estar tanque cheio, não tá marcando, o ponteiro não tá indo até lá em cima no painel, tá? Mas, vamos fazendo aqui, depois eu trarei novidades pra vocês aí, já indiquei também que ele trocou o painel dianteiro, que já tá, além de todo deformado, já chegou, tem pontos aqui que já chegou no TWI. Então, vamos acompanhando as cenas do próximo capítulo aí, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho ali de baixo pra receber notificações de novos vídeos, o joinha aqui embaixo, comentar o vídeo e até daqui a pouco.